Eu preciso ir no banheiro antes E depois eu vou lá em cima gravar aqueles vídeos que eu tenho pra gravar Aqui Ei, o que vocês estão me espiando? Sem nada de espiar, pronto, deu Ai meu Deus, eu tô com uma bota na cabeça Meu Deus do céu Ai meu Deus, tá todo mundo rindo de mim Nossa, achei um PC já Já vou hackear porque eu sou a melhor Claro, olha Sou muito hackeadora, sério Não existe pessoa melhor que eu aqui Ai meu Deus, eu esqueci de clicar Que não tem amizade Vem cá bichinha E agora eu vou gravar O meu Tik Tok Maravilhosamente Esse aqui É difícil, é muito difícil Morri A gente tá espiando pelo buraquinho Tá, peraí É só um quadrado, Natasha Corra, cadê a escrita? Ah tá, é pra ir pra lá Corre, 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 corre Tira esse bicho de trás de mim Escrita, eu não posso morrer Senão o vídeo vai ficar sem graça Momento Na faixa viajando nas ideias Nossa, que roxo mais roxo, gente Que roxo mais roxo É um roxo roxado Um roxo roxado Tudo bom Ai ai galera, acho que eu tomei todinha Sem agitar E agora pra encerrar A gente vai fazer o que? A gente vai entrar aqui A gente vai servir de alimento Pra esse menino aqui, gente Eu tô com um pouco de medo Do que isso vai dar Cai uma aqui na barriga Meu Deus, gente Tem um esqueleto aqui, galera Tem um esqueleto Tudo bom Tá, e agora o que que faz, gente? Eu tô virando Meu Deus do céu, gente Eu não estou acreditando No que está acontecendo Com minha pessoa Tem um esqueleto aqui Eu sou aquele esqueleto O que você tá fazendo aqui? Tá, eu não sei o que ela falou ali Gente, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos por ralo abaixo, né, gente? Porque vocês viram o que eu creio Gente do céu Gente, cadê o povo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai Ai, gente, é muito difícil É muito difícil É muito difícil Ah, não Ah, não Meu coração Eu tô com medo de errar Eu tô com medo de errar Olha lá O marritão O marritão O marritão Ai, meu Deus Que medo Que medo Que medo Ai, eu sou muito ruim na cozinha, né? Como vocês podem ver, eu sou muito ruim Você é vergonha O que eu posso fazer? Meu rosto é mais feio que um jacaré Eu acho que essa sou eu aqui quando eu acordo É, eu tenho essa cara aqui mesmo Será que essa chave não abre? Ah, chave de fenda Corre, o bestável Ouve subiu Misericórdia Crê em Deus, pai Misericórdia Bendita fruta do vosso Entre Jesus Bola pra baixo Peppa Pig Pig, 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 pig Pig, pig, pig Peppa Pig Estou aqui no Pig Que é um jogo, gente Da Peppa Psicopata Que sou eu Eu acho que É o quê? Ai, meu Deus Quase que eu caí Nossa, eu me tenho um cachorro agora, gente Tudo bom? O que foi isso? Tá me achando? Ai, ai, ai Joguei ali, ó Meu Deus E o panda dança, pessoal Olha aqui A gente dança Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut nossa morri gente por enquanto eu tô achando o parkour bem de boa assim por enquanto achando parkour bem de boas bem de boas bem de boas nossa morri gente eu vou ficar escondidinha aqui ó aqui ó gente vai ficar escondido aqui a hora que eu passar aqui eu dou um tabef na cabeça dela tipo agora ae consegui bora dançar galera aqui ó dança 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 solta o som aí dj e aí